Marcos Kowalski, vereador em Marmeleiro, tem o seu mandato cassado após comissão parlamentar de inquérito o acusar de quebra de decoro depois de ser considerado foragido da Justiça. O caso teve quatro pedidos de cassação por ter se envolvido em uma briga em agosto deste ano quando foi acusado de lesão corporal e violência doméstica. O parlamentar aguarda o julgamento utilizando tornozeleira eletrônica. A cassação do mandato de Marcos Kowalski aconteceu com seis votos favoráveis e um contrário em sessão da Câmara de Vereadores de Marmeleiro nesta noite de quinta-feira. Sou presidente lamentável, mas sou favorável à cassação do meu colega. A casa deverá nomear o suplente Wilson Tivica do PSC para o cargo. A expectativa é de que o suplente assuma o posto já a partir da próxima semana.